Entre no seu portal do cliente, clique no menu Econtas e Eabrir Conta Demo. Posteriormente selecione o tipo de conta que deseja abrir. Defina a alavancagem desejada, a moeda e seu saldo inicial. Posteriormente clique em Continuar para finalizar a configuração. Verifique que as informações selecionadas estão corretas e clique em Continuar para finalizar o processo. Parabéns por abrir sua conta Demo. Você receberá os detalhes de login da sua conta no portal do cliente e por e-mail. Explore e pratique suas habilidades de negociação com sua conta Demo e esteja bem preparado para negociar nos mercados com a Dooprime quando estiver pronto.